Item 24, processo 48.500.0048.24.2017.09. Trata-se do resultado da audiência pública 51 de 2017, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a redefinição do valor da parcela B da Boa Vista Energia S.A., em razão da designação da empresa como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no interior do estado de Roraima. O relator é o diretor Reiv Barros dos Santos. Em 8 de março de 2016, a ANEL, através do despacho 1580, decidiu pelo encaminhamento da nota técnica 35 de 2016 da SGT ao Ministério da Minas e Energia, com o objetivo de subsidiar a decisão sobre a prorrogação do prazo da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica otorgado à Companhia Energética de Roraima, a SER. Ratificando a recomendação dessa agência de não prorrogar a referida concessão e recomendando ainda a utilização das áreas de concessão da SER e da Boa Vista Energia S.A. em 5 de agosto de 2016, foi publicado o despacho do Ministro da Energia em 3 de agosto de 2016, indeferindo o requerimento para a prorrogação do prazo de concessão otorgado à SER, extinguindo assim a concessão. No mesmo dia, foi publicada a portaria 425, de 3 de agosto de 2016, designando a Boa Vista Energia S.A. como responsável pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em todo o estado de Roraima, incluindo, portanto, a área anteriormente designada à SER, estabelecendo que a revisão tarifária da concessão unificada seria procedida em 31 de agosto de 2017. A partir de 1 de janeiro de 2017, a Boa Vista Energia passou a atender a área anteriormente atendida pela SER e, nos termos da resolução normativa 748, de 29 de novembro de 2016, a Boa Vista foi autorizada a aplicar as mesmas tarifas homologadas no seu reajuste realizado em 2016 nessa área. Em 24 de janeiro de 2017, a portaria 23 revogou a realização da revisão tarifária da Boa Vista, prevista para 31 de agosto de 2017. Em 26 de maio de 2017, a Boa Vista, através da carta CTA-DD 1562-2017, solicitou a revisão das suas tarifas para que tivessem recursos suficientes para o adequado atendimento aos consumidores localizados no interior do estado. Em 12 de junho de 2017, o doutor-geral, através do memorando 38, solicitou à SGT a instrução de cálculo tarifário para que a parcela B relativa ao interior do estado fosse repulsionada em conjunto com o reajuste tarifário da empresa ser realizado em 1 de novembro de 2017. Em 21 de setembro de 2017, a superintendência de gestão tarifária à SGT, através da nota técnica 293, submeteu à diretoria a proposta de redefinição da parcela B da Boa Vista Energia S.A. Em 26 de setembro de 2017, na 36ª reunião pública ordinária, a diretoria decidiu instaurar a audiência pública 51 de 2017, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de redefinição da parcela B da Boa Vista Energia S.A., em razão da designação da empresa como responsável pela prestação de serviços no interior do estado de Roraima, e o período de contribuições se estendeu de 27 de setembro a 16 de outubro. Em 9 de outubro de 2017, a SGT, através do ofício 130, solicitou informações complementares à Boa Vista Energia S.A., as quais encaminhada pela empresa mediante a carta CTA DR 045 de 2017, isso em 13 de outubro de 2017. Em 18 de outubro de 2017, a SFF, através do memorando 592, informou o valor da base de remuneração regulatória da extinta S.A., após conclusão da validação do laudo de avaliação para fins de indenização ao estado de Roraima. Em 20 de outubro de 2017, a SGT, através da nota técnica 316, apresentou a proposta de redefinição da parcela B da Boa Vista Energia S.A. é o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Foram recebidas três contribuições, duas contribuições de consumidores e uma contribuição da Boa Vista Energia S.A. Os consumidores alegaram que não seria razoável o ajuste proposto na parcela B, tendo em vista a prestação de distribuição de forma insatisfatória no estado de Roraima e o recorrente aumento da conta de energia verificado nos últimos anos. Em relação à contribuição da Boa Vista, a empresa concordou com a metodologia empregada, no entanto, salientou a necessidade de utilização da base de remuneração regulatória em razão da conclusão do laudo de avaliação, bem como a atualização dos dados apresentados na correspondência CTA DR 045 2017. Em relação às contribuições apresentadas pela Boa Vista S.A. na audiência pública 51, a proposta final do cálculo contempla as atualizações solicitadas pela empresa que já havia sido apontada na autotécnica 393-2017 como pendente de atualizações. Em relação à posição contrária dos consumidores à redefinição da parcela B, importante ressaltar que, por não haver tempo hábil para a definição das tarifas de equilíbrio, considerando as características do interior do estado de Roraima, a Resolução 748-29 de novembro de 2016 autorizou a Boa Vista a praticar as tarifas da capital em todo o estado. Desse modo, conforme salientado na nototécnica 393 da SGT, as tarifas atualmente praticadas pela Boa Vista em todo o estado de Roraima não refletem a remuneração e a cota de reintegração dos ativos que são utilizados no interior do estado, bem como os custos de operação e manutenção associados para a exceção de serviços do interior. Tais valores constituem simples extrapolação das tarifas que foram dimensionadas para a capital do estado para toda a área de atuação da Boa Vista. Ressalta-se ainda que, a revisão que ocorreria em 31 de agosto de 2017, os custos de parcela B da Boa Vista seriam revistos na sua totalidade e passariam a considerar que, atualmente, a empresa presta o serviço de distribuição em todo o estado de Roraima. Entretanto, a portaria 23, emitida em 24 de janeiro de 2017, revogou a realização da revisão tarifária da Boa Vista, energia prevista para 2017. A atual minuto de contrato de concessão referente à licitação da distribuidora designada se prevê a realização da revisão tarifária somente a partir do quinto ano após a licitação, o que torna a próxima revisão da Boa Vista, S.A., muito distante da presente data. Também deve ser levado em consideração que as características de prestação do serviço no interior do estado de Roraima diferem muito da capital. O consumo médio no interior do estado de Roraima está entre os mais baixos do país e, como consequência, existe uma tendência de o custo por unidade de energia consumida no interior ser maior do que o na capital, pois é necessário cobrir os custos associados ao serviço de distribuição a partir de um mercado que é menor. O gráfico 1 apresenta os dados de consumo médio em megote hora mês dividido pelo número de consumidores da Boa Vista, isso no interior e na capital, em comparação com os dados agregados de toda a distribuidora. Nota-se que o consumo médio no interior está entre os menores do Brasil, enquanto que na capital o consumo médio está acima da média do Brasil. Portanto, nesse gráfico 1, nós temos o mercado máximo do Brasil, a média do Brasil, 459, o máximo da 1.221, o mínimo do Brasil da 210. Quando analisamos a capital Boa Vista, nós temos o valor de 756 e o valor do interior da Boa Vista, 2,4,3, portanto, um pouco acima do mínimo do Brasil. Outra característica que evidencia a realidade distinta da prestação de serviços no interior do Estado é a quantidade de ativos por número de consumidores. A elevada dispersão dos consumidores no interior do Estado exige a construção de grandes extensões de redes para o atendimento em uma quantidade reduzida de consumidores, o que significa que o custo por unidade de energia consumida no interior tende a ser maior do que na capital. O gráfico 2 apresenta a relação entre o número de consumidores e quilômetros de rede. Note que, neste caso, a Boa Vista interior possui a menor quantidade de consumidores por extensão de rede, enquanto que na capital esta relação está acima da média do Brasil. Então, o raciocínio é semelhante, só que agora a unidade é extensão por número de consumidores. Assim, considerando que atualmente a Boa Vista pratica uma tarifa que não considera as características do interior do Estado de Roraima, que, conforme observado anteriormente, diferem bastante da capital, e que a realização da próxima revisão do tarifário está distante, entende-se que, como necessária, a revaliação da parcela B da Boa Vista para considerar a atual realidade de atendimento da distribuidora já a partir do próximo processo tarifário com vigência a partir de 1º de novembro de 2017. O procedimento adotado para a redefinição da parcela B da Boa Vista foi o de recalcular o valor da parcela B associada à prestação de serviços no interior do Estado de Roraima e compará-lo com o valor que seria arrecadado pela Boa Vista no interior, caso as tarifas vigentes fossem mantidas. A diferença calculada corresponde ao valor que deve ser adicionado à parcela B no próximo reajuste da Boa Vista, com o objetivo de adequar a tarifa atual realidade de prestação de serviços no interior do Estado. Esse procedimento visa a garantir que somente os custos associados ao interior do Estado estejam sujeitos a alterações de valores, haja vista que a capital, as tarifas estão devidamente dimensionadas. Portanto, a tabela 1 apresenta a receita da parcela B, que seria oferida no interior do Estado, no período de referência de julho de 2015 a julho de 2016, caso as tarifas vigentes fossem mantidas. As informações de mercado foram obtidas no SAMP e de informações prestadas pela distribuidora no seu reajuste de 2017. E o valor da parcela B totalizou R$ 13,5 milhões a preço de novembro de 2016. Portanto, nós temos os principais itens da parcela B, considera custos internacionais, remuneração de capital, cota de reintegração regulatória, custo anual das instalações móveis e imóveis, receitas irrecuperáveis e outras receitas. Daí o total de R$ 13,5 milhões já mencionado. Os valores apresentados nessa tabela foram comparados com os custos regulatórios da parcela B, recalculados considerando as informações do interior do Estado, isso para o mesmo período de referência de julho de 2015 a junho de 2016, a preço de novembro de 2016. Do que tange aos custos de operação e manutenção, os custos eficientes para o interior do Estado de Roraima foram obtidos a partir do mesmo modelo, do DER, utilizado na metodologia do submódulo 2.2-A do PRORETE. Para a obtenção dos custos operacionais eficientes, foi levado em consideração que, desde 1º de janeiro de 2017, a prestação de serviços de distribuição de energia é realizada por uma única empresa, de modo que existe ganho de escalas envolvidos quando comparado com a situação anterior de prestação de serviços pela distribuidora CER e Boa Vista. Em função disso, a análise não consistiu na aplicação direta do modelo DER para o interior do Estado, antiga área de concessão da CER. Caso assim se procedesse, se obteria um valor de parcela B a ser somado no próximo processo tarifário da Boa Vista, que refletiria uma prestação de serviços de distribuição do Estado de Roraima por duas empresas, e não por uma única empresa, que é a atual realidade. Assim, o procedimento adotado foi de aplicar o modelo DER para toda a atuação da Boa Vista, considerando interior e capital. Na sequência, foi aplicado o mesmo modelo DER apenas para capital, e a diferença de valor dentre os dois custos operacionais eficientes obtidos representa o quanto que, do ponto de vista regulatório, custa para a Boa Vista estender o serviço para o interior. O custo eficiente obtido por toda a concessão da atuação da Boa Vista, considerando interior e capital, foi de R$ 58.160.119,17. Isso para capital, o custo obtido foi de R$ 43,3 milhões. Desse modo, o valor dos custos operacionais eficientes, que representa a extensão da prestação de serviços, considera aí a diferença, que corresponde a R$ 14,8 milhões, a preço de novembro de 2016. Em relação à remuneração do capital e à cota da integração, o levantamento do laudo da avaliação da extinta-se permitiu que fosse revisto esses custos, seguindo a mesma metodologia de cálculo, empregado nos processos de revisões tarifárias de concessão da atribuição, cuos valores validados da base de amuneração regulatória foram informados pela SFF, por meio de memorando 592, isso em 18 de outubro de 2017. Os valores validados apresentaram variação significativa em relação aos que foram adotados na versão de cálculo que foi apresentada na audiência pública. O valor da base de amuneração bruta aumentou em R$ 110,8 milhões para R$ 178,6 milhões. Isso enquanto que a base de amuneração líquida aumentou em R$ 72,6 milhões. e R$ 72,6 milhões e R$ 133,5 milhões, segundo a SFF, quando do levantamento inicial da base de amuneração não foram considerados adequadamente os ativos de linha de distribuição 69. Com efeito, os valores de remuneração de capital e de cota de reintegração associadas à prestação de distribuição no interior do estado de Roraima são totalizados na ordem de R$ 18,15 milhões e R$ 6 milhões, respectivamente. Quanto ao custo anual das instalações móveis e imóveis, também denominado anuidades, esse custo é determinado de forma padronizada nos processos e revisões tarifárias com relação de ativo imobilizado em serviço ou AIS. A forma de cálculo estabelecido no submodo 2.3 de PRORETE é sensível ao porte da concessionária, pois as evidências demonstram a existência de um grande escala para as anuidades. E, desse modo, a semelhança do que foi adotado para os custos operacionais, a análise não consistiu na aplicação direta do procedimento estabelecido no submodo 2.3 de PRORETE para as informações de AIS levantadas para o inteiro do estado. Caso assim se procedesse, se obteria um valor adicional de anuidade a ser somado no próximo processo tarifário da Boa Vista, o que refletiria uma prestação de serviços de instituição que não leva em consideração os ganhos de escalas existentes. O procedimento adotado foi o de aplicar o cálculo previsto no submodo 2.3 para toda a área de atuação da Boa Vista, utilizando as informações do AIS relativas ao interior e à capital. E, na sequência, o mesmo cálculo foi realizado apenas para as informações do AIS relativas à capital. A diferença de valores entre as duas anuidades assim obtidas representou a anuidade associada à extensão do serviço de distribuição para o interior do estado do ponto de vista de repasse regulatório. Como resultado, a anuidade obtida para toda a atual hora de atuação da Boa Vista, considerando o interior e capital, foi de R$ 11,35 milhões. Isso para a capital. A anuidade obtida foi de R$ 5,48 milhões. Assim, o valor da anuidade, que representa a extensão da prestação de serviços pela Boa Vista, para o interior foi de R$ 5,8 milhões, que era a diferença entre R$ 11,3 e R$ 5,48 milhões. Em relação às receitas irrecuperáveis no próximo processo tarifário da Boa Vista, esse item constará da parcela A da atribuidora, de tal sorte que o mesmo já será revisto, segundo o procedimento ordinário de cálculo dos reajustes tarifários anuais. Assim, não foi necessário obter o novo valor regulatório para fim de comparação com o valor atualmente oferido pela Boa Vista no interior do Estado. A mesma lógica se aplica para as outras receitas que são descontadas da parcela B para fins de reversão para a motocidade tarifária. A tabela 2 resume, na primeira coluna, o resultado de recalculação da parcela B da Boa Vista relativa ao interior do Estado. Os índios de custos da parcela B recalculados, que excluem as receitas irrecuperáveis e as outras receitas, totalizam R$ 44,9 milhões. Esse valor, quando comparado com a cobertura de custos que atualmente é oferida pela Boa Vista no interior do Estado para os mesmos índios de custos, que representa R$ 13,7 milhões, totalizam uma diferença de R$ 31,16 milhões. Então, portanto, a tabela 2 apresenta uma síntese desses índios que nós já licitamos. Esse resultado indica que as tarifas atualmente praticadas estão bastante defasadas, tendo em vista que somente a diferença obtida já é superior à cobertura dos custos atualmente oferida e, por esta razão, opina-se pelo reconhecimento do ajuste no valor de R$ 31,16 milhões a preço de novembro de 2016, a ser somado na parcela B do próximo processo tarifário da Boa Vista com vigência a partir de 1º de novembro de 2017, isso devidamente atualizado pelo IPCA. Esse acréscimo representa um impacto estimado de 10,37% nas tarifas da Boa Vista no seu próximo reajuste tarifário, ao ter como referência a receita verificada, considerando o mercado realizado entre novembro de 2016 e outubro de 2017 em toda a área de atuação, considerando capital interior. O valor do ajuste difere do apresentado na audiência pública 51 em R$ 9,14 milhões e em razão, basicamente, da alteração dos valores da base de remuneração. Conforme citado anteriormente, na versão do laudo de avaliação informado antes da validação da base pela SFF, não foram considerados ativos da linha de distribuição de 69KV, como consequência, o valor final da base de regulação IBRA e foram majorados significativamente. Por fim, cumpre ressaltar que o valor final da parcela B da Boa Vista para o interior do Estado, no valor de R$ 44,9 milhões, está compatível com o valor calculado pela nota técnica 35 da SGT, encaminhado ao Ministério da Energia, com o objetivo de subsidiar a decisão sobre a prorrogação do prazo de concessão e distribuição da energia elétrica, autorgado à Companhia Energética de Roraima-Sé, e que recomendou a unificação das áreas de concessão da SFF e da Boa Vista-Energia-Sé. Naquela ocasião, a partir de metodologia simplificada para o cálculo de remuneração do capital e da cota de reintegração, o valor da parcela B calculada foi de R$ 44,23 milhões, isso a preço de novembro de 2014. No entanto, a nota técnica 35 da SGT recomendou a não aplicação do resultado, tendo em vista a incerteza que se tinha à época quando da validação dos dados de ativo. Também concluiu que, admitido o erro de dados informados à época, sem a unificação das concessões, os consumidores do interior do Estado de Roraima estariam sujeitos a tarifas muito superiores às outras distribuidoras do país, em razão da baixa densidade de carga que caracteriza o interior do Estado. Por essa razão, a nota técnica 35 da SGT opinou pela unificação das áreas de concessão do Estado de Roraima, permitindo, assim, que a nova área de concessão apresentasse indicadores de dispersão tipos observados em outras áreas, por consequência, sendo viável do ponto de vista da modificidade tarifária. Diante do exposto e do que eu consto no processo R$ 48.500.0048.54, barra 2017, dígito 9, voto pelo reconhecimento de um ajuste no valor de R$ 31.168.015,79, na parcela B, a ser considerado no próximo processo tarifário da Boa Vista S.A., com vigência a partir de 1º de novembro de 2017, em razão da designação da empresa pela portaria 425, de 3 de agosto de 2016, como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no interior do Estado de Roraima. É o voto. Em discussão, aqui é um desafio, porque realmente o interior, pelas características que tem essa área, vai agregar um certo impacto na tarifa da concessionária agora, que cuida do Estado como um todo. Mas, enfim, não tem jeito. Tem que repercutir na tarifa esse impacto. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu, pelo conhecimento de ajuste no valor de R$ 31.168.015,79, na parcela B, a ser considerada no próximo processo tarifário da Boa Vista S.A., com vigência a partir de 1º de novembro de 2017, em razão da designação da empresa pela portaria 425 do Ministério de Minas e Energia, de 2016, como responsável pela prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no interior do Estado de Roraima. Próximo item. Obrigado. Obrigado.